Oi pessoal, então esse é o vídeo final desse capítulo que a gente fala sobre números e pontos flutuantes. Vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura de ponto flutuante da arquitetura x86, que ela é um pouco diferente dos demais. Por que ela é um pouco diferente dos demais? Ao contrário do MIPS e do ARM, ela não é baseada em registradores, ela é baseada em uma pilha. Então essa ideia da arquitetura x86 da Intel, ela foi originalmente baseada no coprocessador 8087. Então você tinha o processador, como eu comentei no vídeo passado, tinha o seu processador ali e você tinha o coprocessador com outro chip espetado na sua placa-mãe. Esses registradores nesse coprocessador, eles têm uma precisão estendida de 80 bits e você usa esses registradores como uma pilha. E aí você indexa eles a partir do topo da pilha. Então você tem o topo da pilha 0, o topo da pilha 1, então é stack top, né? Então stack top 0 é o elemento que está no topo, stack top 1 é o que está logo abaixo do topo e por aí vai. Por outro lado, por mais que o processador da Intel trabalhe 80 bits internamente nos registradores, quando você vai guardar na memória, ele guarda no formato I3S 64 bits, que a gente já viu. Então essa conversão é feita durante o load e o store desses operandos. Os operandos que você quiser trabalhar, que são inteiros, também são convertidos nesse momento. E essa ideia de trabalhar com uma pilha e não com um registrador, ela faz com que seja muito complicado otimizar código para essa arquitetura. Os designers de compiladores, eles realmente tiveram bastante trabalho para conseguir fazer isso funcionar bem. Tanto é que mais tarde, quando vieram as extensões de multimídia, eles deixaram um pouco de lado, isso ainda existe, isso ainda funciona, os processadores mais modernos da Intel, mas eles deixaram um pouco de lado essa ideia de trabalhar em pilha para usar registradores, com registradores inclusive maiores, de 128, 256 bits e tudo mais. Então, via de regra, essa maneira de trabalhar no x86, ela tinha um desempenho um pouco limitado. Não só isso, o fato da arquitetura x86 ser uma arquitetura mais para o lado de SISC e não RISC como o MIPS, ou seja, as instruções são mais complexas em geral do que o MIPS que tenta fazer as instruções mais simples possíveis, as instruções no x86, elas têm um monte de variações e tem algumas instruções bem, assim, que a gente bate o olho e fala, não, tem alguma coisa aqui que não está tão certa. Então, vamos dar uma olhadinha. Bom, primeiras instruções, elas têm variações. Então, você tem a mesma instrução que tem algumas variações. Então, por exemplo, você tem a instrução FLD que carrega um ponto flutuante da memória para dentro do coprocessador ali, para a pilha de execução. E a gente tem a versão aqui, variação com i, para você carregar, eventualmente, por exemplo, um inteiro. Aí você tem a versão do store, o store que pega o valor que está na pilha e guarda na memória. Aí você tem a versão que converte, quando a gente vai fazendo store para inteiro, e você também tem uma outra variação, um p, que ele faz isso e tira o valor da pilha. Então, só aqui a gente tem quatro variações da instrução. FST, FIST, FISTP e FSTP. Dessa mesma instrução, a gente já tem quatro variações. Então, você já vê como essa começa a ficar complicada. Mas não é só isso. Em várias instruções, e na arquitetura MIPS, ou melhor, na filosofia MIPS, a gente faria usando, por exemplo, uma constante. Por exemplo, tem uma instrução que carrega 1 para dentro, para o topo da pilha. Coloca 1 no topo da pilha. Tem uma instrução que coloca 0 no topo da pilha. Como que a gente faria isso em MIPS? A gente pegaria uma constante 0 e colocaria no registrador, eventualmente. Então, muda um pouquinho. Mas não para por aí, o negócio é bem doido. Então, a gente tem o cara que coloca o valor de log 2 na base 10, que calcula o log 2 na base E, que calcula o log de... Eu nem lembro mais o que é isso aqui. Não é se eu não lembro o que é. Isso aqui é logaritmo natural, periano de 2, e por aí vai. O FLDZ está repetido aqui. Ah, o FLDP, ele coloca pi em cima do topo da pilha. Então, se você tem a instrução, coloca pi em cima da pilha. Então, é um negócio meio esquisito. Imagina o quanto mais o hardware tem que ser complexo para cuidar esse tipo de coisa. A mesma coisa acontece para o resto das operações. Então, você tem a FEDS, que soma a pós-frutuantes, mas aí você tem a... que soma o inteiro ou que pega o P. O P tira o operando da pilha também. Então, você tem aqui quatro variações. Tem um cara que tem oito variações. Que pega e subtrai com o inteiro, ou tira o cara da pilha, que é o P. Ou o R, que os valores na pilha estão na ordem inversa. Então, você precisa inverter antes de fazer a operação. Multiplicação, divisão com esses caras também. O cara que calcula a raiz quadrada, calcula o valor absoluto. Coisas de número aleatório. Comparação. Então, você tem comparação com o POP, sem POP, inteiro, inteiro, com um sinal, com e sem sinal. Tem um cara que faz o Store, do status word da unidade do flutuante. Então, para você saber se ocorreu algum erro, se houve algum overflow, você pode pedir para ele escrever uma palavra com os bits de status. E aí, cada bit indica um erro, uma situação da flutuante. Então, você tem essa instrução que guarda isso na memória. Tem outras operações. Então, calcula arco tangente. Tem uma função que multiplica por dois e faz menos um. Instrução meio esquisita. Tem uma instrução que calcula o cosseno, ok. Tangente. Resto, seno. Outro que multiplica y pelo log de x na base 2. Aparentemente, eles achavam que era relevante colocar uma instrução desse tipo. Então, você já vê aqui o tanto que é complexo essa ideia de usar esse compro-assador de 87. Aí, a gente tem umas extensões que surgiram depois. Então, por exemplo, o SSE2, Streaming Sim, da Extension 2, da Intel, adicionou quatro registradores de 128 bits. E totalizaram oito, né? Que foram adicionados ali na MD64, MT64T, EM64T. E a gente pode usar para armazenar os operandos de floating point, né? Dos operandos de 64 bits ou quatro de 32 bits. E você tem algumas instruções que operam nos múltiplos valores de maneira simultânea, né? Então, lembra que a gente falou um pouco de operações que trabalham no registrador, como se fossem vários elementos, né? Então, esse cara aqui, você pode usar esses registradores para fazer várias coisas de uma vez. Então, por exemplo, você já está trabalhando em ponto-fotor de precisão simples, 32 bits, você consegue aqui fazer quatro operações com uma instrução só, né? Quatro operações só, né? Mais um pouquinho sobre comentário, já concluindo, né? De cuidados que são precisos para trabalhar com operações de ponto-fotor. Primeiro, deslocamento para a esquerda. A gente fez isso no nosso código de modificação de matrizes. A gente multiplica por uma potência de dois, né? Só deslocando para a esquerda, aquele número de vezes. Então, se eu quero multiplicar por dois elevado a i, eu desloco para a esquerda em i posições. Isso é fácil. Contudo, multiplicar, dividir, né? Fazendo shift para a direita, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Qual que é o cuidado? Para números sem sinal, não tem problema nenhum. Agora, para números com sinal, a gente precisa estender o sinal. Então, por exemplo, eu tenho aqui menos cinco dividido por quatro. Quatro é dois elevado ao quadrado, né? Então, está aqui a representação de menos cinco. Se eu simplesmente deslocar para a direita, e estender o sinal, vão aparecer dois zeros aqui no início. Se eu colocar dois zeros aqui no início, o número passa a ser positivo, né? E não é o que a gente quer. Passa a ser positivo e dá um número aqui bem esquisito, né? Que não é o que a gente quer. Então, a gente tem que estender o sinal. Basicamente, fazendo isso, fazendo shift left, shift right, a gente consegue dividir por dois, multiplicar por dois. E arredondamento, né? Para menos infinito, que é o que a gente quer fazer, né? Que é quando a gente faz o sinal, basicamente, a gente está fazendo o remuneramento para menos infinito. Se não fizer, o resultado vai dar 62, que é o que a gente está procurando. Associatividade. A gente cansa de aprender quando a gente está estudando matemática que as operações, multiplicação, soma, né? São associativas. Isso pode ser verdade na matemática, mas não é verdade no mundo do hipótipo dos flutuantes, porque a gente está trabalhando com aproximações. Então, aqui a gente tem um exemplo. A gente tem x mais y mais z e x mais o resultado de y mais z. A hora que a gente vai fazer o resultado aqui, o resultado vai dar um pouco diferente. Por que vai dar um pouco diferente? Olha só. Quando a gente somar esses dois números aqui, x e y, são enormes, né? 1,5 vezes 10 é 38. É um número bem grande. Só que um é negativo do outro. Se eu for somar x com y, o resultado vai dar zero. E esse resultado eu somar, então, com z, que é 1, o resultado vai ser 1, conforme a gente esperava. Por outro lado, se eu somar y com z, eu vou somar menos 1, né? Na verdade, 1, né? Vou somar 1,5 vezes 10 é 38 com 1. Como 1 cai fora da resolução da matiça, o resultado dessa soma continua sendo 1,5 vezes 10 é 38. A hora que eu somar 1,5 com menos 1,5 vezes 10 é 38, o resultado vai dar zero. Então, aqui eu tenho uma conta, que é a mesma conta, só que dependendo da ordem que você fizer, o resultado vai dar diferente. Numa vai dar 1 e na outra vai dar zero. Isso é conhecido como instabilidade numérica, para quem trabalha com isso, né? Então, por exemplo, quem trabalha com cálculo numérico, isso é uma preocupação que aparece o tempo inteiro. Então, é preciso fazer bastante teste, em programa paralelo, inclusive. Por mais que você fale, ah, não, só paralisei, não tem problema, dependendo da ordem que o seu programa paralelo para fazer as somas, o resultado pode dar diferente. Então, cuidado, né? Bom, mas quem se importa com esse tipo de problema, né? Com essas diferenças, não? O código científico é importante, mas mesmo assim, mesmo que você não fizesse cálculo científico, né? Imagina no seu extrato, sempre que tem um errinho ali de 0,0002 centavos o tempo inteiro, né? Aliás, em geral, entidades financeiras, né? Bancos, enfim, eles não usam floating points nunca para trabalhar com números, por conta desse tipo de problema. Eles sempre usam ou números que precisam de ponto fixo, né? Que é basicamente usar um inteiro, e você fala, olha, os três últimos dígitos desse inteiro são os dígitos que eu vou trabalhar, e ele arredonda, ou eles usam uma representação decimal, né? Eu não falei, mas a especificação da I3E tem também uma especificação de como armazenar números base 10, né? E armazenar números base 10 são importantes porque existem alguns números que aparecem financeiramente o tempo inteiro, por exemplo, 10 centavos, que é 0,1, ou 1 centavo, 0,01. E, em binário, pela representação de float, double que a gente estava usando, causa alguns problemas, né? O motivo do porquê tem esses problemas é o exercício dessa aula que vai ficar para vocês fazerem em casa, né? E tem também um bug famoso do Pentium quando ele foi lançado que ele tinha um problema de arredondamento na quinta casa decimal e o mercado ficou revoltado, né? Porque, como assim eu estou comprando um processador que erra as contas e tal, né? Se alguém estiver interessado nessa perspectiva histórica, né? Dá uma procurada no Google do Pentium Chronicles, escrito pelo Coel, que ele faz uma boa revisão do que aconteceu. Bom, concluindo, né? Bits não tem nem a ser unificada inerente. A interpretação dos bits depende das instruções que a gente vai aplicar. Então, se eu pegar um registrador que está guardando um ponto flutuante e usar ele para imprimir como se fosse uma letra, enfim, o Bits não vai reclamar, ele vai rodar, né? Então, a gente interpreta a instrução que a gente roda num registrador ou da maneira como a gente olha para os bits é o que dá a eles essa interpretação. A representação de números por um computador tem limites, né? Em particular, a gente tem limites finitos de precisão em pontos flutuantes. A gente tem 32 bits para representar um float e o float representa de menos 10 a 38 a mais 10 a 38 que tem muito mais do que 2 elevado a 32 números. Então, basicamente o que a gente tem é uma aproximação, né? Então, tem que levar isso em consideração quando você estiver escrevendo o seu programa. Às vezes, elas dão o suporte à operação aritmética que são operações que acontecem o tempo inteiro, né? Em geral, a gente tem suporte a inteiros com esse sinal, a aproximação de números reais por pontos flutuantes. A gente tem que tomar cuidado com os limites de precisão se a gente vai ter overflow ou underflow. E a ISA do MIPS tem 54 instruções principais que representam 100% das instruções de um benchmark padrão de mercado que é o SPEC Int. Se você levar em consideração o SPEC FP, essas 54 instruções representam 97% das instruções desses benchmarks. Ou seja, com 54 instruções a gente consegue rodar praticamente todos os benchmarks que tem do grupo do SPEC Int e o SPEC FP. Existem outras instruções, sim, mas elas são tão infrequentes que acabam nem sendo tão relevantes aqui para o nosso estudo. Ok? Por isso a gente fecha esse capítulo. No próximo capítulo a gente vai começar a falar sobre processadores. Até lá.